Tudo falado, conversar com os nossos amigos VIPs, então eu vou deixar a Domenico, que é o nosso grupo, da nossa palestra do VAR, é o nosso especialista em relacionamento, fazer as honras. Mas acho que o ser humano, repito, não tá dando muito certo, embora a especialidade seja relacionamento. Mancini e Fred, campeão e vice, campeão Fred, vice-campeão Mancini, os dois obtiveram acesso para o Campeonato Mineiro, eu não sei, aqui é módulo 1. Módulo 2, né? Não, eles estavam no módulo 2, agora é módulo 1, a primeira divisão do Campeonato Mineiro, boa noite Mancini, boa noite Fred, queria primeiro perguntar para os dois qual foi essa sensação, a sensação de dever cumprido, como é que é pegar um time, trabalhar, sofrer com os resultados. E conseguir o objetivo tão esperado. Boa noite Domênico, boa noite Bob, CJ, Guilhermão, Fred. Cara, módulo 2 é o segundo ano consecutivo, né, que a gente tá à frente lá do Amorés, na cidade de Ubar. É um clube onde nós entramos com esse projeto, né, com essa gestão compartilhada eu, Denis, foi zagueiro da América, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, o Elton Paulo, também jogou na América, Vasco da Gama. E é um trabalho junto com o pessoal de Ubar que tem sido, tem dado um casamento muito certo, sabe? Um clube que não tem uma dívida trabalhista, um clube onde a região gosta de futebol, os torcedores são muito apaixonados. E nós, em segundo ano de gestão, graças a Deus conseguimos esse objetivo, né, o acesso, né, na competição que é muito difícil. O módulo 2 é uma competição onde você tem que realmente competir, competir realmente muito forte, porque é difícil, são viagens longas, né, campos difíceis, né, e graças a Deus, esse ano de 2024 nós conseguimos aí fazer história na cidade de Ubar, né, a cidade que, como eu falei anteriormente, que merece esse momento, a cidade tem esse, os torcedores realmente merecem, todos aqueles que estão lá há mais tempo do que a gente merecem. Então a gente está super feliz agora, né, de poder disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro, que é uma competição super difícil. E um privilégio de jogar contra Atlético, contra América, contra Cruzeiro, no Mineirão, Arena MRV, no Independência. Isso realmente é muito legal e muito gratificante. Então estamos super felizes. Boa noite, Domênico, Bob. Boa noite. O acesso do Campeonato Mineiro do Módulo 2 para o Campeonato Mineiro do Módulo 1, o Mancini vai poder comprovar isso aí, a gente teve oportunidade de trabalhar juntos também, e sempre que encontramos, falamos disso, acho que é um dos acessos mais difíceis do futebol brasileiro, dos campeonatos estaduais, né. O nosso estado é um estado gigante em território, né, então assim, as logísticas são muito complicadas, o desafio da infraestrutura do Módulo 2 também é muito delicado. O Betim, especificamente, estava procurando esse acesso aí há muito tempo, né, e sempre ficando bem próximo, detalhes separando a gente. Então é um feito histórico lá na cidade também, Cidade Betim, que é uma cidade rica, uma cidade aqui da região metropolitana, muito próxima da capital, nunca teve um clube na primeira divisão. Então, assim, um motivo de satisfação muito grande também, o consequente título, por mais que o título do Módulo 2 seja o acesso, né, o grande título do Módulo 2 é o acesso, né, mas o título para o Betim também foi muito importante, para ser uma equipe jovem, pouco tempo de fundado, o primeiro título da sua história, então a gente está muito feliz, acho que o desafio agora é a gente entender uma nova competição, né, a questão financeira, um planejamento que, para nós, como para o Amores também já deve ter começado, né, para a gente o Campeonato Mineiro do Módulo 1 já começou, porque daqui a pouquinho, a gente já tem que estar apresentando aí para a pré-temporada, que os desafios são muito grandes. Eu até brinquei com o Fred aqui, Fred, em meio de visão é complicado, cara, nem começamos ainda a competição, cara, o trabalho é dobrado, cara, porque você, como ele falou, a Folha tem que, ela dobra, tudo aumenta, contrata jogadores mais caros, então tudo é mais, o VAR, hoje vai ter até VAR. O campeonato em si, né, mineiro, acho que elevou muito o nível, né, agora a própria questão da SAF, né, o Amores não é SAF, mas é operado como se fosse, né, o Athletic SAF, Tom Benci, o Itabirito que subiu, então acho que a tendência é a gente ter um campeonato mineiro do Módulo 1 também ano que vem, dos melhores aí em condição de jogo e investimento e o Betinho espera participar efetivamente disso. Vamos falar do regulamento esse ano, mudou comparado ao ano passado, nessa fase era um hexagonal o ano passado, não era? Isso. E esse ano nós tivemos dois grupos, um triangular ali. Só te cortar, Sérgio, nós meio que regionalizamos ele, né, até porque a questão de gasto, como o Fred falou, Minas Gerais é muito grande, cara, você vai jogar contra o Norte, depois tem jogo lá em Patos de Minas, então é muito grande. Ano passado no hexagonal o Betinho ficou em terceiro, a Amores ficou em sexto. Ficou em último, assim, uma campanha de rebaixamento. Mas esse ano dois grupos eram justamente sobre isso, esse regulamento facilitou? Foi bom essa regionalização? Sem dúvida, para nós sem dúvida, até por questão de custo, acho que melhorou bastante, né, o Fred pode até falar sobre isso, de desgaste também de viagem, né, e a competição em si, na última rodada, no grupo A, né, não, desculpa, o grupo do Boa Esporte, na última rodada tinha quatro, cinco times com chances reais de classificação. Então eu achei que essa fórmula do Campeonato Mineiro da segunda divisão foi bem interessante, porque até o final dela a gente teve chance, todos os times tiveram chance de subir, né, do primeiro ao quarto. Então eu achei bem interessante essa fórmula. O Fred, deixa eu só... Uma outra coisa importante da fórmula também, porque eu participei lá efetivamente da alteração disso, né, a gente vinha sofrendo nos últimos anos com o módulo dois, é que na virada do turno para o retorno do hexagonal final, algumas equipes acabavam já estando sem chance de acesso. E aí por questões financeiras óbvias, as equipes também começavam a se desprender dos seus atletas mais caros e a puxar o freio de mão com a questão de infraestrutura da competição. Então o Betim, especificamente no ano anterior e já no outro ano também, a gente acabou indo e dependendo de resultados de equipes que já estavam eliminadas, que por uma questão de infraestrutura já não tinham seus principais ativos lá. Com três equipes numa chave, só dificilmente na última rodada você já tem alguém eliminado. Então você consegue manter um equilíbrio, uma disputa maior. E eu acho que isso foi muito importante e determinante até para o resultado final da competição. Olha aqui, Betim sete pontos, o RT cinco, Valério quatro. No último rodada teve empate o Betim e o RT. Se a URT vence e o Betim perde, ia dar o RT. Então teve essa disputa. Do outro lado, a Imoré sete, Norte cinco e Mamoré três. Então também tem emoção. Hoje eu estou no medo desse troféu cair. Vocês estão mexendo, o negócio está balançando. Destruímos o troféu do campeonato, pelo amor de Deus. Como é que faz? Eu acho que tem uma cadeira que está batendo aí, né? Mas se você quer de casa, dá uma arrumadinha nesse trem para mim. Se cair, você vai fazer uma impressão. Botou um calço aqui, viu? Vou ter que fazer outro. Não, não cai não. Está de boa. Está de boa. Está tranquilaço. Aqui, quero perguntar para vocês. Como é que banca isso? Quem paga? Qual a perspectiva de se pagar? De onde vem o dinheiro? Para onde vai? Bom, falando da gente do Amorés, como eu falei anteriormente, a cidade é uma cidade que ajuda muito, né? Uba é uma cidade do setor moveleiro, né? Lá você tem várias empresas que sempre abraçaram o projeto do Amorés, né? Desde da nossa entrada. E com a nossa entrada, o pessoal viu realmente muita seriedade, né? Um trabalho muito sólido, um trabalho de resultado também, porque no ano passado, nós também fizemos um bom trabalho, principalmente na primeira fase. Na segunda fase, foi muito ruim, mas o pessoal viu que realmente surtiu efeito, né? Então, as empresas sempre têm nos ajudado. Queria aqui, de antemão, até agradecer a todos os patrocinadores que nos ajudaram, né? Para esse êxito. Porque sem eles, a gente sabe, Bob, que é realmente difícil o campeonato. O Fred sabe muito bem disso. É muito caro, né? É uma competição. O futebol, ele é caro, né? Mas, graças a Deus, estamos numa cidade que as pessoas abraçam. Então, os nossos recursos são todos captados através dessas empresas, né? Nós também vamos atrás também de lei de incentivo, né? Tem as estaduais, tem as federais também. Mas, assim, é um trabalho árduo. É um trabalho árduo, é gostoso, mas requer muita ajuda, muita parceria, porque sozinho é difícil você caminhar. É o Betinho, especificamente, além dos patrocínios, né? Óbvios que são. A gente tem a categoria de base muito forte, já de longa data, né? Então, a negociação de atletas, ela é também um ponto positivo. Esse ano, a gente teve dois atletas transferidos para a Tombense, que estão disputando o campeonato brasileiro da Série C, né? Que é o Diego Atacante e o João Vitor. Então, esse é um dos pilares também. Embora a fonte maior de receita ainda são os patrocínios e, no nosso caso, lá as leis de incentivo, né? Dá base muito às leis de incentivo federal e estadual. E esse, nesse último ano agora, foi criada também uma lei de incentivo ao esporte municipal lá, que nos ajudou bastante e que tem, junto disso, uma perspectiva de continuidade muito grande. A gente está num momento de discussão de SAF lá também, de se tornar SAF ou não, mas nesse último ano agora, esse ano de 2024 que a gente está, né? A negociação dos atletas e essa lei de incentivo municipal foram muito importantes. O Betim divulgou essa semana um projeto de um estádio, né, Fred? Quando vai ser? Como que é a construção desse estádio? Eu vi muito bonito o projeto, o desenho, vi aonde é o terreno. Todas as informações estão lá nas redes sociais do Betim. Quando vai ser esse estádio? Como é que está? Então, o projeto do estádio está tramitando desde dezembro do ano passado, né? A gente chegou num formato real agora. Já muito se falou em estádio lá em Betim, em projetos que desde quando foram falados, a minha opinião, era sempre muito resistente com relação a esse. Eu acho que a gente não tem capacidade na região mais para falar em estádio de 40 mil, 50 mil. Então, acho que esse estádio lá, que é projetado para 10 mil pessoas, vai atender o Betim e vai atender ainda uma demanda reprimida que a gente tem grande aqui de jogos de base dos clubes grandes, né? Cruzeiro Atlético América hoje. Muito pouco acesso de torcedor a esse perfil de jogos, de futebol feminino, de jogos, porventura, menores do Campeonato Mineiro. Então, é um estádio de 10 mil pessoas. A Prefeitura de Betim está fazendo a doação do terreno do estádio. E o Betim, junto com a iniciativa privada, já tem viabilizado o recurso para essa construção. Boa, Fred. Primeiramente, parabéns pela conquista, pelo acesso ao Mancini também. Quando se fala em construção de estádio, hoje precisa de algumas preocupações, né? Primeiro, se atende à televisão, porque com certeza é um local que a TV Globo de BH vai ter muito interesse. Pela proximidade com a emissora, os custos são muito menores, mas também exige que o estádio tenha algumas condições. Então, deixar esse alerta. E também a questão do VAR, né? O posicionamento das câmeras, que me parece que no Campeonato Mineiro o VAR utiliza seis câmeras. Mancini, e você? Vai jogar em UBAR? O que você está pensando? Como é que vai ser o futuro do Aimoré? Sobre a questão de CT, né? A gente também tem um projeto já aprovado pelo nosso conselho. A nossa ideia é fazer realmente esse CT junto com o estádio, né? O estádio com a capacidade de 4 barras 5 mil pessoas. Eu acho que para a nossa realidade nos atende muito bem, né? A nossa ideia é jogar em UBAR. Nós temos que presentear a cidade de UBAR com esse acesso. Imagina só em UBAR ir lá um Atlético, um Cruzeiro, um América, um Hulk, um Matheus Pereira jogando lá. É uma coisa assim... é legal isso aí, que realmente é um atrativo para a cidade, né? Claro que o nosso estádio é um estádio muito acanhado. Nós temos que... nós estamos já em conversa com a federação, né? Para a semana que vem, tem o pessoal lá para poder fazer uma vistoria, nos passar todas as demandas que precisam ser feitas. A questão do VAR, principalmente, né? Precisa da angulação. Então, hoje, o nosso estádio não tem essa capacidade, né? Mas a gente já está atento a isso, a poder se adequar a tudo aquilo que a federação precisa e necessita para que a gente possa jogar na cidade de UBAR. Você falou em 4, 5 mil pessoas. O regulamento do campeonato estipula um público mínimo? Não. Cara, essa pergunta... Semifinal é acima de 10, né? Semifinal não tem como. Você tem que levar ou leva para Juiz de Fora... Muriá. Muriá, ou vende para outro estado. Mas fase inicial, não. Para outra cidade, enfim. Esse ano agora parece que não teve, né? Só a final, né? É. Esse ano de agora, de 2024, parece que só a final que era acima de 10, né? Até a SEMI podia jogar. É, e nem é uma pergunta, não. É, parabenizar, Mancini, pelo seu posicionamento. Você estava me mostrando, né? Ontem, as fotos, né? Do seu treinamento, do Aimorés. Pô, fiquei realmente impressionado. Estrutura que muito clube aí de Série A do Campeonato Brasileiro não tem. Muito legal, muito legal mesmo. E essa história que a gente vem criticando aqui de venda de mando de campo, né? De repente, isso que o Fred falou. Ah, eu não tenho mais chance. Alguém vira para você e fala assim, ah, então leva o seu jogo lá para a Ipatinga, porque eu vou te dar 100 mil reais. Aí você leva, você desprestigia o público local e você facilita a vida de quem está brigando com aquele time que está sendo beneficiado por jogar com um time dentro de casa, né? Como aconteceu com o Itabirito, por exemplo, que levou o jogo contra o Atlético lá para Brasília, né? Você desprestigia o torcedor do Itabirito e acaba facilitando a vida do concorrente. Muito legal. Cidade de Ubar, mundialmente famosa por ser a cidade natal do compositor de aquarela do Brasil, né? Ari Barroso e agora também mundialmente famosa pela Amoresta. Exatamente. A rampa está subindo. Apenas o começo. Rapaz, fizeram uma festa lá. É. Eu vi uns vídeos, acho que se não me engano no seu Instagram, no Instagram do Denis. Foi, foi uma carreata, né? Logo após a nossa confirmação no acesso, nós fizemos essa carreata, né? É como eu falo, Domênio, que a cidade nos abraçou, cara. Abraçou a Amoresta. Acho que isso vale a pena, sabe? Foi realmente marcante. Eu que já vivi várias conquistas na minha vida como atleta, eu acho que essa é pra mim que me marcou muito, sabe? Minha família é toda presente e a gente sente muito essa questão do... Eu sou muito participativo no Amoresta, sabe? Se precisar de um lateral direito ou um ponto esquerdo lá, dá pra ir? O campo ficou muito grande, cara. Só futebol? Só futebol. Legal. Agora, Betinho também é um polo industrial fantástico, né? Vocês têm tido apoio, Fred? Tem tido. O Betinho viveu um momento delicado que foi o pós-pandemia, né? O time tinha acabado de subir pro módulo 2 e vivemos a pandemia, né? E uma reestruturação pós-pandemia. Do ano passado pra cá, e a gente comenta muito isso, eu falei muito disso até com o Rodrigo Caetano, que ano passado no jogo nosso contra o Berlândia, o Caetano tava assistindo o jogo comigo lá, né? Então nós perdemos o acesso aos 49 do segundo tempo daquele jogo, né? E ele me falou, ó, amiga, que agora só tem dois caminhos. Ou eles vão largar a mão desse time e não vão querer nem ver futebol aqui mais, ou realmente esse resultado vai trazer um sentimento de que quer mais, de pertencimento da cidade. E esse foi o ano de maior engajamento lá dessa curta história nossa de público, de média de participação mesmo. Então, assim, foi muito bacana. A cidade abraçou. Eu comentei aqui dessa lei de incentivo municipal lá, que eu acho que foi muito importante também, porque o futebol de terceira divisão, que é a segunda, né? E de módulo dois, a gente, além do patrocínio, a gente tem que conseguir oferecer coisas pra aquele que investe, que participa, porque a visibilidade dessas competições, elas ainda são muito aquém, né? Então, assim, a cidade abraçou, os investimentos foram grandes. E agora, pelo que a gente tem prospectado e conversado, o módulo um, né? A possibilidade, perante o nível de desistência que tem tido da Série D dos times do Estado, então, a possibilidade até de disputar o Campeonato Brasileiro, quem sabe ainda no ano que vem, é grande. O Vitório, que é o prefeito da cidade lá e que é um dos empresários, né, conceituados do Estado, esteve envolvido em outros momentos aí com as questões do Cruzeiro. Ele já sinalizou o interesse dele pra mim essa semana em transformar o clube em SAF e realmente fazer um aporte pra que a gente possa prospectar coisas maiores. E é esse o nosso interesse, é o interesse da cidade. Então, assim, a gente tá muito esperançoso de que Betim vai ser uma outra possibilidade de futebol no nosso Estado. E aí, é legal, é melhor, mais organizado. Não vai acontecer o que aconteceu com o patrocinense, que perdeu o W.O., foi um dos lanterna do grupo, um dos piores na Série D. E o principal, né? Nós tivemos democrata de Sete Lagos disputando o módulo 2, disputando a Série D, dois jogos no mesmo dia. Um às três, outro às sete. Um valia pra módulo 2, outro valia pra Série D. Doideira, né, mano? Muito engraçado. A gente lembrou no dia, né? Inclusive, alguns casos. No caso do Grêmio, que fez um jogo. Um jogo valia por duas competições. Futebol brasileiro. Ó, daqui a pouquinho a gente vai voltar, vamos conversar mais com a rapaziada aqui. Ô, Bob, eu queria perguntar pros dois o seguinte. A gente vê aí hoje cifras milionárias no futebol, né? A gente tava conversando aqui no intervalo, tirando os jogadores do Atlético. Vou citar o Atlético, posso citar o Cruzeiro também. Os atletas que subiram da base, vamos tirar esses que têm salários no futebol considerados menores. Um salário hoje de um jogador do Atlético deve girar aí o que ganha menos em torno de, sei lá, 250, 350 mil reais. Eu queria saber quanto ganha do Betinho, do Aimorés, o jogador que tem o maior salário. E qual é a folha mensal dos dois clubes? Bom, Domênico, desse ano nosso, o jogador mais caro ganhava 12 mil por mês, né? E a nossa folha de pagamento bateu aí entre 210 e 215 mil reais mensal. Essa foi a nossa folha desse ano de 2024. A folha do Betinho era entre 300 e 320 mil. Tinha uma média de pagamento de 8 mil reais, mas a gente tinha jogadores que ganhavam 25, 28, a gente teve esses diferenciais aí na competição. Betinho é mais rico, pô. Mas é uma loucura, né, Bob? Essa é a realidade do futebol, Domênico. É uma loucura. É, porque a gente está acostumado aqui... Jogador que ganha 5 mil reais, 4 mil reais, virando a casa do chapéu com dois filhos. 95% dos jogadores hoje profissionais do Brasil ganham até dois salários mínimos. A gente está aqui falando de 5%, que a Tético Zé, São Paulo, é outra realidade. Você vê que um jogador do Atlético, um jogador mediano do Atlético, paga uma folha inteira do Betinho ou do MLS. E contrata os curtos, né, gente? Três meses. E eu falo com meus atletas, cara, vocês têm que mirar em Atlético, Cruzeiro, Flamengo, vai ganhar essa área de 100, 200 mil reais. Isso aqui é passagem para vocês. Faça um bom trabalho aqui, que aí futuramente pode abrir porta para vocês. O Betinho faz o contrato maior, Fred? O Betinho começou como um projeto de formação de atletas. Eu falei isso aqui, né? Então, assim, os atletas mais novos a gente faz contratos maiores. Em alguns casos, né? A gente está negociando agora com o Aldax a sessão definitiva do Mitkovi. Ele veio emprestado para jogar o campeonato do módulo 2, foi um destaque nosso. Não quer continuar lá, então a gente está negociando a volta dele com um contrato mais longo, que é um jogador que a gente entende que ele tem mercado. Ele teve uma passagem boa no Cruzeiro, num momento difícil. É jovem, 21 anos, então a gente está apostando. A gente, do elenco nosso desse ano, a gente deve ter uns de 8 a 10 jogadores que têm um contrato mais longo e os atletas da base. Alguns foram utilizados no campeonato mineiro do módulo 2, outros estão emprestados. Mas, em resumo, a grande maioria, o contrato é curto, é 3, 4 meses, 5, dependendo do período da competição. Qual que é o perfil dos jogadores que jogam essa divisão do campeonato? Digo, de idade, de experiência, enfim, qual é o perfil deles? Isso varia muito de clube para clube. Em seu caso, por exemplo. A gente, esse ano, nós tivemos uma média de idade de 28 anos, 30 anos. Com alguns jogadores mesclados ali, jovens, a gente tem uma perspectiva grande em cima deles para fazer negócio, porque o Amores também tem esse objetivo, de ter um time na primeira divisão, com essa construção do CT, ter um espaço, um centro de treinamento onde você possa fomentar a sua base, né? Do sub-7 até o sub-14, 15. Sub-7. Pera aí, pera aí, fala de novo. Sub-7 até o sub-14. Sub-7 é impressionante, né? Hoje em dia, Bob, os jogadores estão embora mais cedo. É, né? Hoje, jogador com 17, 18 anos de idade, se ele não estiver do profissional, cara, é... Dificilmente ele vai virar. Não, vira. Eu já vi jogadores estarem mais velhos e virarem. Mas, de repente, uma pedrinha preciosa que você tem, os negros passam a mão rapidinho e mandam embora. Olha só, cara, sub-7, mano. Eu preciso você cercar isso, entendeu? Estou chocado. É, porque... Seis anos de idade, o menino tem que estar brincando na rua, isso, cara. Mas é, mas... Brincando de bola e tal, e sei lá, e correndo, aprendendo a correr, sei lá, essas coisas. Sub-7 é bacana. Mas é aprender a correr mesmo. É, né? Ué, muito melhor pegar um menino desse num sub-7 e dar pra ele uma bola pra ele aprender a correr, porque é uma tela. É verdade, tem razão. Agora, Bob, olha só. Fala. Pros dois, praticamente, 2024 acabou, né? Porque tudo que eles precisavam fazer esse ano, eles alcançaram. Então, eles começam agora já o planejamento pra 2025. Tem uma vantagem que estão começando com bastante antecedência. Mas vamos lá. Começar por vocês, assim, treinadores. Vocês já têm um nome na cabeça. Vão manter os que estavam aqui esse ano? Ou eles seguiram outro caminho? Pode começar, Fred. Bom, assim, acho que no Betinho, até por uma questão de respeito ao trabalho que foi feito, a prioridade de renovação é do Alex, que é o nosso treinador, que inclusive não foi o treinador que iniciou a competição, né? A gente iniciou a competição com o Bruno Barros, que foi o treinador até do acesso do Betinho da terceira divisão. Nossa campanha até a sexta rodada era uma campanha de rebaixamento. Nós éramos os últimos colocados, né? E fomos pra última rodada da primeira fase com possibilidade de classificar ou de cair. Se a gente tivesse perdido o último jogo da primeira fase pro Tupi, a gente tinha sido rebaixado. Aí nós vencemos e acabamos classificando até em primeiro lugar, que é o equilíbrio da competição, né? Como a gente tá vivendo esse momento aí de construção de coisas fora do campo, que elas vão determinar a tomada de decisão dentro também? A gente tá aguardando essa questão de SAF, planejamento financeiro, mas a prioridade é conversar com o Alex pra continuidade, que é um treinador jovem. O Alex foi até meu auxiliar lá atrás, de treinador, e assim, trabalhou no Atlético Paranaense, no Vitória, estudou. É um perfil que eu gosto, assim, de treinador mais estudioso, que tá buscando mercado, que dedica. Então, a prioridade é dele, mas não tá acertado, não tá contratado, mas é a preferência. Seu conterrâneo, Juiz de Fora, não é? É, Juiz de Fora. E foi jogador? Não, o Alex é estudioso do futebol, né, formado, trabalhou muito tempo como auxiliar do Moacir Júnior, né? Sim. Então, trabalhou muitos anos com o Moacir. Depois disso, ele foi trabalhar em categoria de base dos clubes. Acho que teve uma passagem no Tupi, ou no Tupi, na base, não sei, lá em Juiz de Fora. E agora, recente, se não me engano, ele saiu do Vitória agora. Ano passado, a gente tem uma relação na mudança de comando lá e de metodologia e perfil que a gente se enquadrou. E, assim, a campanha do Betim, pós a chegada dele, foi uma campanha muito boa, né, fantástica. A gente não perdeu em casa, um aproveitamento muito acima. Até a sexta rodada, se não me engano, a gente não tinha nenhuma vitória no campeonato. Então, foi uma campanha de recuperação. E por tudo que ele fez, acho que merece uma oportunidade. Vamos dar um abraço pro Paulo Melo, que é assessor lá do Betim, que é um grande parceiro. Gente da melhor qualidade, sempre mandando material, sempre mandando tudo. É, muito legal. Faz um trabalho fantástico. Obrigado, viu? Mas, em início, seus planos. É, o Amorez vai mais ou menos pra essa linha também, né? Quem que é o atual treinador pra nossa audiência? É o Luciano Quadros, né? E na primeira, no início do campeonato, nós tivemos o Igor Guerra. E nós optamos por trocá-lo durante a competição. E o Luciano chegou, chegou, resgatou vários jogadores que estavam muito abaixo, né? O Luciano chegou no Amorez. Geralmente, um treinador, ele vem, no mínimo, com um auxiliar. Ele vem sozinho. Falou, eu quero ir. Eu tenho o sonho de criar um mercado no futebol mineiro. Conseguiu, resgatou o nosso time e conseguiu esse acesso. Então, a gente vai por essa linha. De onde que ele veio, Marcini? O Luciano tava no Aldax. Fez uma competição pelo Aldax. Inclusive, foi um jogador, jogou bola comigo no São Caetano, em 2001. Naquela famosa chuva. Ele era o goleiro reservo do Silvio Luiz. Nós jogamos juntos lá. Essa risadinha sua e não foi nada legal. O Domenico adora quando você fala isso. Não, porque esse cara fez os dois cruzamentos. O Magrão. O Magrão. Não, porque... Desclassificar o Atlético. E o Marcini era jogador do Atlético naquela época, Guilherme. Não tinha essa coisa assim. Ah, vou emprestar e não pode jogar contra o Atlético. Né? Então, o Mancini fez os dois cruzamentos do São Caetano e do Atlético. O Atlético tinha um timaço. Timaço. Caiu a chuva que eu nunca vi na minha vida. Graças a Deus. E depois o Mancini foi lá jantar com a gente no hotel com o maior cara de pau, Guilherme. Boa, sério? Mó clima de ter... É por isso que eu tô dando risada dele, é por causa disso. Acabou o jogo, eu fui lá jantar com ele. E aqui? Eu sou muito amigo do Clays. O Clays queria me matar, cara. É. É um ótimo jogo. O Clays, depois de jantar com o Clays. Eu pertenci ao Atlético, pô. Fui jantar com os caras. Mas são meus amigos, pô. Sim. Fora de campo, somos amigos. E o time? Claro, claro. Álvaro, Marcelo, Dian, Valdo, Jair. O Vasco, aquele time ia ser campeão. Não fosse essa chuva que ele tinha ia ser campeão. Filipe, pô. Jogar o Filipe. Filipe Maestro, que hoje tá no Vasco, né? Para com isso, Filipe. E essa bola que você levantou, qual que era o seu sentimento? Cara, eu... Um sentimento, assim, de... Não é vingança, cara, mas por tudo aquilo que eu vivi no Atlético anos anteriores, do momento que eu acompanho muito bem, eu era massacrado, cara. Me xingava demais do Atlético. O Mancini... Sem entender razão, cara, porque, assim... Tinha jogos que eu jogava muito bem, mas eu era massacrado, sabe? Depois disso, o Mancini voltou pro Atlético. E fez como lateral quantos gols, Mancini? No ano foram 20 gols, mas no campeonato brasileiro foram 15. Fez 15 gols no campeonato brasileiro. 15 gols no campeonato brasileiro jogando como lateral. Não, Alá, quer jogar um 3, 5, 2, vai embora. Fazendo gol de falta lá no... O Marques cruzava da esquerda ou tava fazendo gol dentro da área. E o que é mais fácil, Mancini? Ser jogador, ser treinador ou ser gestor? Ah, não mento. Ser jogador eu acho que é mais fácil. É mais fácil? É porque ali você pode tentar decidir, você fazer algo, né? Fora você fica querendo, mas não pode, entendeu? Você só grita, sai rouco. Tem que pagar conta, né? Paga conta, encheção de saco. O Fred sabe como é que funciona. Você tava falando do jogo de 2001. Você lembra quem é o árbitro, né? O Simons. O Simons na história do Atlético, aquele polo aquático e o pênalti lá na Copa do Brasil. O Domênico não te deu a melhor opção, né? Ele pra você pode ser jogador, treinador, dirigente, mas torcedor ele não te ofereceu, né? De jeito, né? Torcedor é fácil, né, Mancini? Essa não, torcedor é fácil. Torcedor nunca tá errado, tá? É engraçado, mas ser torcedor, você fica na arquibancada vendo, cara. Cada cara. Tem cara que vai no estádio, sabe o que tá acontecendo. É impressionante, cara. No Mineirão, quando ele viajou do Atlético, lá dentro tinha umas televisões que ficam naquela aula ali. Cara, o cara chega, fica lá tomando uma cerveja e fica vendo. Fica uma galera, cara. Fica lotado. Eu me pergunto, mas o que os caras tão fazendo aqui? O cara quer sair de casa. É. Aí você vê o outro. Eu quero que não... Tomou a cerveja. Sem ambiente em casa. Corrida da esposa, não sei. O Fred também é treinador, dirigente. Jogou na base, na várzea, né? De lateral direito. O que é mais difícil? O que é mais fácil? Ah, eu acho que dirigente é o mais difícil. Porque a gente tem que cercar de várias situações do jogo, que algumas das quais a gente não tem controle, né? Do momento, a que mais me preocupa, e acho que é a preocupação geral do esporte aí, que são as apostas esportivas, né, cara? No campeonato que a gente trabalha, por exemplo, que é um campeonato sem VAR, até então, né? O campeonato do Mineiro do Moa 2. Sem VAR, com os atletas ganhando pouco, com contratos curtos, o mundo das apostas, ele veio aí pra revolucionar de maneira ruim o jogo dentro do campo. Então, assim, é algo que me preocupa muito e que o dirigente, no caso de um time menor ainda, tem que estar no dia a dia ali, acreditando muito, né? No perfil do atleta que contrata, no caráter mesmo, porque é um algo que tá espalhado aí no momento no futebol. Tem o benefício, né? Que as casas de apostas hoje, elas são aí, talvez, o grande investidor do futebol, né? Estão presentes em vários lugares. Mas, ao mesmo tempo, é um alerta pra gente que tá do lado de cá. E, assim, ser dirigente, ele sabe muito bem disso aí, não é fácil. Ano passado, até o último minuto do último jogo, a gente tava vendo a vida do Betinho se transformar, né? E acabamos tendo que dormir no módulo 2 de novo, né? E agora a gente tá tendo essa possibilidade de construir novas situações aí. Então, é muito difícil. Ser dirigente não é fácil, não.